E aí Francisca, o que que tu tá fazendo com esse colchão Francisca? Tu não tá vendo que eu tô jogando fora, não presta mais, olha como é que tá as condições dele Raimundo, já não serve. Francisca, a espuma desse colchão tá novinho Francisca. Novinho Raimundo, desse jeito? Tem como a gente recuperar esse colchão, sabe como? Reformando ele e a gente doar pras pessoas que precisa. Tu acha que eu quero criar um colchão desse Raimundo? Você duvida? Ah Raimundo, tem meu colchão, mas enfim né, bora lá. Me acompanha que eu vou te ensinar como a gente vai recuperar esse colchão e doar pras pessoas que precisam. Então tu leva, porque o colchão não presta mais não. Francisca, tô aqui no tapeceiro, como eu falei pra você, vou reformar esse colchão e vou fazer minha parte pras pessoas que precisam. Tá, tão prestando mais do que eu, mais do que você que tá aí do outro lado. Vai arrancar essa capa Raimundo? Vou arrancar essa capa aqui e vou reformar ele, vai ficar novinho. Mas a esponja já não presta? A esponja tá boa Francisca, aqui ó, olha só a esponja. Ok Francisca, já comprei o tecido ó, já estiquei aqui, tá? O que que eu vou fazer aqui gente? Tu vai costurar Raimundo? Eu vou costurar ele ó, vou tirar. Nossa Raimundo! Vou fazer o bolo aqui ó. Eu aprendi com o meu avô, como a gente cortar isso aqui e deixar ele no ponto aqui. Tá medindo Raimundo? Medindo aqui. Devei aqui, devei. Devei cá, cadê? Pessoal, agora eu vou fazer um risco aqui, tá gente? Vou demarcar aqui, tá? O nosso colchão. Agora vai cortar então Raimundo? Agora eu vou cortar ele, tá gente? Vou te mostrar passo a passo. Pessoal, agora eu vou fazer o corte aqui. Mostra aqui. Já tá arriscado então, né? Já tá arriscado, já risquei ele, né? Fazer um corte aqui perfeito, tá gente? Agora eu tô fazendo aqui ó. Isso aqui é o zíper, capa do nosso colchão, tá? É colocar no zíper Raimundo? Sim, é colocar no zíper. Então tá. Olha aqui gente. Quero ver se finalizado esse colchão. Olha aí ó. Show de bola aqui ó. Olha Raimundo, tá ficando bom hein Raimundo? Olha aqui ó. Agora nós vamos cobrir aqui o colchão. Olha aqui ó. Aquele colchão velho que eu queria jogar fora. Olha como é que eu fiz ele ó. O bolo tá lindo. Tá? Tanta gente que precisa de um colchão desse. Tá? Eu tô fazendo a minha parte pessoal. Minha parte é ajudar. Olha o Raimundo colocou até um zíper. Coloquei um zíper. Tô fazendo a minha parte aqui. De ajudar o próximo. As pessoas que precisam. Tá? Cadê Raimundo? Olha só gente ó. Olha que lindo. Isso aqui ó. Onde você vai doar isso Raimundo? Pessoal me comenta aqui nos comentários. O que você faria? Você jogaria fora? Um colchão desse aqui só porque tava rasgado? Tava sujo? Trocado? Não gente. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ter solidariedade. Tá? De doar pras pessoas que não tem condições de comprar um colchão. E fazer a nossa parte. Olha só gente. Olha aqui. Olha o professor. Olha Raimundo. Ficou novinho. Agora sim. Dá pra alguém usar. Pessoal. Agora eu vou atrás de uma pessoa que realmente precisa. Precisa mais do que eu. Mais do que você. Eu sei que você do lado às vezes nem tem um colchão desse. Mas eu tô fazendo a minha parte. Vamos lá Francisca? Bora lá então. Eu vou atrás de uma pessoa pra doar esse colchão aqui ó. Bom dia senhora. Bom dia. Posso falar com a senhora um minutinho? Pode. Eu ouvi falar com a senhora que tá precisando do colchão, é verdade? É sim. Então, eu trouxe esse colchão aqui pra senhora. Eu reformei ele todinho. Ai eu já vi mais que errar. Já me viu? Tá. Então eu fico muito feliz de fazer essa doação pra senhora. Tá novinho senhora. Eu reformei ele. Aqui não. Tá? Vamos lá aqui pra senhora. Tá aqui pra gente. Gente, como é que é o seu nome? Eu sou N. Isso aqui é a dona Lucilene. Ela realmente tá precisando do colchão. É, um colchão de solteiro. Tá? Um colchão de solteiro. E eu tô fazendo essa doação aqui pra ela. Obrigada, tá? Eu agradeço muito a senhora. Depois a senhora segue a página. Tá, eu já vi já. Eu já vi você quando nome. A senhora já viu? Que bom pessoal. Gente, isso se chama-se solidariedade ao próximo. Agora eu tô me lembrando. Ajudar o próximo às pessoas que realmente precisam. Tá bom pessoal? Um forte beijo pra vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu, obrigado. Tchau.